Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 161. Tertulinho exige que Fubá Mimoso cumpra sua promessa e termine o serviço que foi encomendado. Espertino vê Deodoro e Noel os beijos e reagem ciumado. O coronel se oferece para ajudar Firmino a conquistar Lorena. Timbó compartilha com Xaviera sua preocupação com José por causa de Fubá Mimoso. Tertulinho garante a Xaviera que não tem mais nenhum assunto com Fubá Mimoso. Timbó leva Noé para falar com Floro na prefeitura. Deodora tenta convencer Espertino a acabar com Noé. Noé ameaça Floro em troca de dinheiro. Kandó e José voltam de carro para Canta Pedra. Fubá Mimoso se confessa com Padre Zezo.